Tô mais no pô até umas horas. Deixa eu ver essa porra piscando ainda. Eu deixo, velho. Eu nem usei essa porra direito. O microfone foi zoado, a câmera foi zoada. Tô no zoado. Tô no zoado. Vendo as coisas direito essas porra, tio. Dá tapa. Aí funcionou depois do tapa. Você acha que é caminhão de lixo aqui, caralho? Bora. E aí? Vai lá atrás? Vamo lá atrás só pra... Olha aquele cara que vai tá lá, eu queria arrumar um atalho dele. Que cara? Luiz Rider? É o Rider. O Rider de chinelo? É o Rider. Vai, tio. Eu botei. É, vem aqui. Isso é que manda. Aí, ó. Tu queria um buraquinho quente? É hoje? Hã? Tu queria um buraco quente? Ah, que delícia. Nossa, eu sou a cabeça de beleza nessa carroça aí. Essa carroça é foda. Vai, filho. Mano, tem até um espaço aqui, ó. Aqui as pernas fecham, né? Ali você tem que andar com as pernas assim, né? Eu cheguei com o Bernardo de casa matando dois, ó. Olha esse filho do meu seu tito da pênis. Aqui, ó. Vou fazer o rendimento só para o filho de Deus, né? O que você tem que andar com as pernas assim? O que você tem que andar com as pernas assim? Um cu e um rim. Eu vou fazer uma aula, eu vou fazer um tudo Eu vou fazer um outro Um ano gratis A feita na CG Um corte, um ano gratis Um coqueiro Um coqueiro Um coqueiro é só bom no tempo aí Só porque ele vai dar o seu chave O coqueiro é pra vir com o 4 em 1 né O coqueiro é pra vir com o G6K Ou só o cano Ele fala que é só o cano Todo cano mesmo Um coqueiro é mais Um coqueiro é pra vir com o carro Um coqueiro é muito preocupado Um coqueiro é pra vir com a fia E vai vir com a camada Um coqueiro é por trás Eu tô fazendo academia com ela agora A do vídeo Olha pra frente, carai E mozão Balado, todo que parou Oi, já vi essas cenas antes, hein? Você tá fazendo isso aí no meu caminho, né? Por que você demorou de atar, né? Caralhinha Eita carai Ah, querendo ser ele do outro lado Eita Tá bonito, bota aí, ó A gente tem que comparar a TV, né? É, não Eu já vi um cachorro de alforgem? Eu vi Eu acho que é a próxima aqui, hein? Você acha? Eu acho Eu não moro aqui, eu moro o seu Bernardo E aqui é o que já? Seu Caetano Eu acho que é legal Vamos lá. E aí Essa era o meu dia Olha o samburão aqui lá Filha da puta Ih 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 Eu comei pela minha última escada Ih Cê vai caralho É nessa aqui Cê vai na frente Isso é frio ou é o vibrador que cê tá aí atrás? Isso é frio ou é o vibrador que cê tá aí atrás? Só esse capacete não protege, imagina solto É um grupo alemão disso, não faz mais coisa Oi Pô, eu vou demorar esses faróis aqui, né? Hã? Vou demorar esses faróis Aqui tá foda, mano, tá demorando pra caralho Sobe aí, sobe aí Quer que empurra? Achei a acessa da cara? Não Tem uma avenidinha de comércio que tem Eita porra Alguém pulou ali Ele fez assim Olha que o pessoal fechou Ai Tá bom Tá bom Tá meio rachado aqui Tá meio desmontando ali Eita cu Caralho Um é um, um é dois Um é três Ali ó Por exemplo Fazer nada Ela também não Não vejo problema Fazer um favor pra ela Porra Você já tá pensando puta Podia tirar a cara agora Porra animal Vai caralho Vai caralho Fila da puta Fila da puta Não é um Bunu Não é bandit caralho Aí é a Gladius, não é? É a nova Bandit. Vamos assim, né? Porra, essa porra aí tá 27 conto, velho. O XJ é 34, porra, né? Pelo mesmo motivo que eu não pego a XJ. Porque a gente tá acima dos 5 mil. Se eu sair com 5 mil de entrada, eu tenho que financiar em 78 vezes. Agora tem que passar tudo aqui, né, velho. Calma aí, vai chegar no Iconoff ali. Sem gasol, o bagulho tá até oco, né? Bagulho, ó, dá até o samba. Hã? Não, é que é parecido com o voltando do estacionamento lá. É, não, pra vir a gente passou por aqui, pô. A gente foi ali. Tem que ver o que tá vendendo ali na Vox ali, pô. Olha lá, o golzinho ali, ó. V3 lá, ó. 17 ali. Ali, caralho. Tá apaixonado. Barbaridade. 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 É o CG, né, mano? É a faculdade ali, pô. É? Faculdade. É o CG, o CG é uma foda. Caralho. Que coisa, pô. Nossa. Tic, tic, tic. É caralho de... Aquelas riquinhas... Que gosta de tomar uma piroufada assim na... A guia fica, a guia fica, carai Olha a linda, olha a linda Ela vai pra onde? Olha a linda Ai, coração Ai, meu coração, tô apaixonado Tá certinho, hein? Você viu que coisa linda? Olá Tá que pariu, hein? Mano, quer frear a lona, velho É louco, o maluco começou a crescer, né? E daqui ainda assim, ó Nossa, mano, aí que me deixa louco, velho Aí, aquele bar vai ser aqui agora, ó Dá pra vir a pé agora, encher a cara Vou te passar Por nada Sai, porra Eita, porra Eita, caralho Esse rio, meu rio Tá bom Perdemos o foco Até passei da minha casa Eita, caralho Obrigado.